Sousa vai para o escanteio, não levantou bem a bola, aí vem a cabeçada para o meio, a batida para o gol! Gol! Donáutico! O Náutico sai na frente dos aflitos! Numa cobrança de escanteio, a bola que soltou para o Maurício, o estreante da noite, Maurício, o zagueiro, que está na estreia, encheu o pé, mandou para o gol, bate o coração do torcedor do timba! É o Náutico na frente, um para o Náutico, zero CRB, o detalhe do gol com o Ricardo Luiz! Se tem estreia com o pé direito, é essa do zagueiro Maurício, depois da batida do escanteio, o tumulto na entrada da pequena área, a bola foi tirada parcialmente pela zaga da equipe do CRB! E aí, amigo, ficou de frente para o Maurício, que com o pé direito, soltou a bomba no ângulo esquerdo do Diogo Silva, que se esticou todo, mas não evitou que ela fosse profundo no gol do CRB! Está aberto o placar aqui no estádio dos aflitos, Maurício, camisa 4, um dos estreantes da noite, abre o placar e põe o Timu em vantagem! Agora o Náutico tem um, o CRB não tem nada, Rodrigo! Melhor para o Jobson, bom lance, está livre o Richard Franco, demora ali o Jobson, deu agora no Richard Franco, devolveu o Jobson! Gol! Gol! É gol! É gol do Náutico! É gol do Náutico! Jobson! Faz o segundo do Timu! O Náutico amplia vantagem no contra-ataque, o Jobson foi paciente, foi cirúrgico, Jobson na tabela para mandar para o gol! Náutico! Bate o coração do torcedor do Diba! O Náutico amplia, o Náutico constrói a vantagem no primeiro tempo, o Náutico volta a mandar no Caldeirão! O detalhe do gol é de Ricardo Luiz! Para arrancar essa vitória que não vinha a seis partidas! Boa triangulação pelo lado direito de ataque, entre os jogadores de meio campo, os volantes do Timu, o Franco e o Jobson! Jobson para o Franco, que devolveu para o Jobson na entrada da grande área, já dentro da área, pisando na área, pelo lado direito, ele bateu de primeira! A bola veio cruzada no canto direito do goleiro Diogo Silva, que caiu e mais uma vez não evitou que ela fosse para o fundo do gol do CRB! Amplia a vantagem, a equipe Timu dobra o placar aqui dos aflitos, Jobson 17, agora o Náutico tem dois, o CRB não tem nada, Rodrigo!